Se engane, não se deixe enganar. O mundo prega uma ideia contrária a de Deus. O mundo prega uma vida que é uma ilusão, é a ilha da fantasia, acredite no que estou dizendo. Tudo que o mundo ensina como necessário para viver é um engodo, é um engano. Eu não vou dizer para você que é ruim para a carne, para a carne é bom. É divertido, é saboroso, momentaneamente você pode ir ao extra. Mas isso é só o momento que te custa caro. Por quê? Porque a carne briga contra o espírito e o espírito contra a carne. O diabo quer você na carne. Gastando tudo, estragando com tudo.